E o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, quer investigar a origem de R$ 174,5 bilhões que foram regularizados. O dinheiro estava no exterior sem registro na Receita Federal e foi regularizado após dois programas de incentivo dos governos de Dilma Rousseff e Michel Temer. A repatriação dos valores foi para aumentar a arrecadação federal e permitiu que brasileiros declarassem recursos mantidos no exterior mediante pagamento de 30% do valor ao governo na forma de tributos e multa. Com o objetivo de incentivar a adesão, a lei proibiu a abertura de investigação, tendo a declaração como o único indício de crime. Agora, Sérgio Moro quer destravar isso. Ele deve criar uma força-tarefa para analisar se parte do dinheiro pode ter sido usada por organizações criminosas. Entre os integrantes da equipe estarão membros da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e de áreas de inteligência. Nas duas edições do programa de repatriação, 27 mil contribuintes e 123 empresas declararam valores que resultaram em promessa de pagamento de multa de R$ 52 bilhões. Obrigado. Obrigado.